Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz, é um prazer novamente estar aqui com vocês para compartilhar mais um vídeo. E esse vídeo hoje é a respeito de notícias do que aconteceu um pouquinho em mês de dezembro, um pouquinho em mês de janeiro. E vamos lá, por favor, fique até o final que vocês vão gostar. Pessoal, vamos falar a respeito do sorteio. No sorteio falta só 10 amostras para serem vendidas. A partir do momento que a gente vender essas 10 amostras, a gente vai fazer o sorteio para vocês. E o sorteio vai ser online, aqui com vocês, ao vivo, vocês vão poder acompanhar a gente. Então se você ainda não comprou sua amostra, corra, aproveite, porque só falta 10. E você vai poder concorrer a um compressor de doutor e uma caçadora tradicional, zero, novinha, na caixa. E quem for felizado, o sorteio vai amar, porque você tem um compressor e você pode colocar o 220, o 110 volts e também no seu carro, pequenininho. Você vai poder levar para onde você quiser e você vai poder atirar com sua caçadora aonde você quiser. Vale muito a pena participar desse concurso, tá? Vale a pena você participar desse sorteio. E não vai ser tão já que a gente vai ter um sorteio de compressor, tá? Vai demorar um pouquinho. Então nós estamos ansiosos, nós estamos agonhados para acabar esse sorteio logo, para lançar um novo sorteio para vocês, um novo concurso para vocês. Então, por favor, vamos lá, compra sua amostrinha, que falta pouquinho para a gente sortear aqui para vocês, ao vivo e online. Valeu? Então, pessoal, a respeito do vídeo concurso da CO2 Brasil, primeiramente gostaria de agradecer ao Sr. Jorge, ao Cacá, ao Luiz, Silvio Luiz, desculpa, e ao Luciano, tá? E também ao nosso amigo Sérgio. Muito obrigado por compartilhar seus vídeos com a gente, que a gente possa mostrar cada vez mais como a CO2 Brasil trabalha, tá vendo? Então, não importa, pessoal, se é a caçadora, pode ser chumbo. O que vocês comprarem na CO2 Brasil, o que você adquirir na CO2 Brasil, você pode fazer no vídeo, como o Luciano Gomes fez no vídeo com o compressor que comprou com a gente. Então, é importante vocês divulgarem, compartilharem, para vocês terem mais likes. Então, vocês compartilham o vídeo com a gente, a gente coloca no nosso canal, a gente abriu as portas do canal, abriu as janelas para vocês trocar o vídeo de vocês. E vocês podem compartilhar com os amigos de vocês. E se você for o felizardo também, a quantidade de likes que vocês recebem. Por exemplo, o Cacá, essa mulher, já está com 290 likes, ele compartilhou com a família inteira, com os amigos todos. E se ele ganhar no vídeo concurso, ele vai ter direito a gastar a quantidade de likes dele em produtos na CO2 Brasil. Então, você não está tendo nenhuma despesa, você não está tendo nenhuma dor de cabeça. Basta você pegar seu celular, pedir para alguém filmar, ou mesmo você filmar. Faça um vídeo simples, faça um vídeo rapidinho, que você pode sim ganhar alguma coisa na CO2 Brasil com o seu vídeo. Então, deixa aí o seu videozinho para a gente, manda o seu videozinho para a gente, que a gente vai publicar sim. Se eu não me engano, teve um vídeo aí da potência da caravina, ele está fazendo o maior sucesso. Então, gente, é vídeo rapidinho, papapapu, manda embora. Tá bom? Nós vamos aqui receber o seu vídeo com muito carinho, fazer uns pequenos ajustes no vídeo. Vai para o YouTube, quem sabe você consegue comprar alguma coisa com os seus likes aqui na CO2 Brasil. Pessoal, falando a respeito da caçadora AP. A caçadora AP é uma arma feita praticamente sob encomenda. É uma arma que nós colocamos um cilindro grande, válvula grande, um cano grande de 27 polegadas, um supressor e vários outros kits. Vai com de pé, vai com guarda-mão, vai com calça e massa de mira. Então, ela vai praticamente completinha para você. É uma arma de alta potência, para alta precisão, para tiros de longa distância. Mas é uma arma que a gente faz praticamente sob encomenda. Então, a pessoa vai comprando, ela compra, paga e a gente vai montando e vai despachando. Então, a caçadora AP é isso. É uma arma por encomenda que nós disponibilizamos para vocês. Ah, por que você não fez vídeo aí? Não sobrou nenhuma para a gente fazer vídeo. Todas as armas que foram montadas foram vendidas. Com certeza, vou ter que comprar uma para eu poder atirar também, tá? Vai ter jeito. Vou mesmo ter que comprar uma arma para eu poder atirar. Porque não sobra nenhuma. O pessoal vai me atirar para mim, para eu poder fazer os testes de força e precisão. Então, por favor, um pouquinho de paciência, que é a hora que der certo, facilmente para vocês. Mas vou adiantando. Nós não tivemos nenhuma dor de cabeça com essa arma até o presente momento. Que você, todos receberam, todos gostaram. Então, show de bola, tá bom? Caçadora leve, pessoal. Caçadora leve, caçadora marvada, vamos lá. Caçadora marvada não está pronta do jeito que eu quero. Ou seja, da maneira que eu estou imaginando ela. Então, a hora que ficar pronta, ela vai ser enviada para mim. Eu vou atestar ela, vou fazer o review dela, vou mostrar as fotos, os vídeos. Vou colocar todos os detalhes aqui para você. E se vocês gostarem, a gente vai colocar um lote em produção. Se não gostarem, não vai ficar só uma ou duas mesmo. E não vamos jogar para frente, não. Então, vai ser o que vocês disseram para a gente, que a gente vai produzir ou não. A partir de 15 de fevereiro, nós vamos disponibilizar a venda de kits da caçadora. Novos kits da caçadora, novos frames, que são um modelo novo. A gente tinha segurado bastante, até a gente alinhar todo o processo da caçadora nova. Essa aqui é a antiga, essa aqui é a nova. Nova assim, a gente acha, frame novo, gatilho novo. Então, até a gente alinhar a produção, a gente não estava vendendo. Agora, a partir de 15 de fevereiro, a gente vai começar a colocar em produção, em venda, os kits da caçadora nova, tá? Não temos mais a caçadora antiga, só a nova. A pessoa, vocês vão fazer pergunta, tem muita diferença? Não. A diferença básica são ajustes de potência, alguns detalhezinhos. Com o tempo, vocês vão perceber, tá bom? Pessoal, a notícia mais bacana que eu quero dar para vocês aqui hoje é a respeito da nossa parceria com o Miguel, do site Chumbos Matador. O Miguel trabalha com a gente há muito tempo. Ele toma conta do site Chumbos Matador. É ele que produz o Chumbos Matador. E nós fazemos a divulgação. Então, é exclusividade da CELDA do Brasil. Mas, ele toma conta de todos os processos. Ele fica localizado em São Paulo. Então, o espaço fica mais rápido, tá? Então, por favor, se você quer chumbos novos, você compre lá, com o Miguel, no Chumbos Matador. Entre em contato com ele, vocês vão gostar. Gostaria de falar alguns detalhes da nova remessa desse Chumbos Matador. Os Chumbos Matador foram chumbos desenvolvidos para qualquer tipo de caravinas, tá? Qualquer tipo, caravina de mola, gás RAM, PCP, que são extremamente precisos. Eu fiz o teste com chumbos top de Apollo de 26 grams. Fiz com uma VT-65. Muitas pessoas me perguntam, caravina essa, que é uma VT-65 modificada. E, praticamente, é um tiro dentro do outro. Os três primeiros tiros, eu errei mesmo, tá? Se vocês verem um vídeo anterior, eu errei. Porque eu não estou acostumado. Faz tempo que eu não ative mais. Eu estou acostumado a ter um gatinho muito sensível. Tem um gatinho sensível pra caramba. Depois dos quatro, do quarto tiro, eu peguei o jeito e fui embora. Vocês podem ver que até o quarto tiro eu não fiz agrupamento. Depois do quarto em diante, eu já comecei a acertar, porque eu voltei a pegar a sensibilidade da tiro. Então, um tiro dentro do outro. Os Chumbos Matador, todos os Chumbos Matador, exceto, exceto esse daqui, são feitos pra colocar em armas de magazine. Por isso que eu utilizei essa arma de DNA-5, que é o magazine mais estreito que eu conheço. Então, todos os Chumbos, tanto o Top Match, o Top Diabolô, e o Slug, tá? O Slug, servem em magazines de Hatsan pra frente. Então, se servem no Hatsan, servem em qualquer outro. E a precisão é muito grande. Temos também esse Slug aqui, esse é o Top Slug de 35 Grams. Esse Top Slug também serve em carabinas de mola acima de 200 metros por segundo, e agrupa, tá? Qualquer carabina acima de 200 metros por segundo é capaz de atirar o nosso Slug, porque o nosso Slug, ele é calibrado, tá? Então, servem em qualquer arma. Até o momento que você vai colocar assim, ele entra massivo em qualquer cano, em qualquer arma, acima de 200 metros por segundo, é capaz de atirar o nosso Slug de 35. O Slug de 35, ele vai dessa maneira aqui, vai dentro de um saquinho zíper, porque que vai no saquinho zíper, fica mais fácil de colocar na embalagem e despachar, tá? A gente trabalha com umas embalagens de papelão bem bacaninha. Então, o que vai acontecer? Vai lá, muito fácil, pra você transportar. Outro detalhe muito bacana, é que os chumos, tanto Top Match, quanto Top Diablo, que são chumos que tem saia, nós, eles vão ser enviados em fitas, dessa maneira aqui. Qual é a vantagem dessa fita aqui, ó? Você pega aqui, coloca-se aqui, ó. Tá aqui no bolso. Quer atirar? Tira aqui, fica tudo na sua mão. E ó, ó, não cai, não faz barulho, e você consegue, além de tudo, selecionar os seus chumos. Você consegue ver se os seus chumos estão bons ou não. Você vai conseguir ver todas as cabecinhas, vai olhar aqui, a cabeça tá boa, a cabeça tá boa, a saia tá boa, a saia tá boa. Então, você consegue utilizar fica muito fácil pra você colocar em carabinas, mão e tiro, pra você colocar o chumbo, e carabinas multi-shock também, que é o caso aqui da BT-6A5, fica fácil e rápido. E ele é descartável, ou seja, você usou, corta aqui, sobou um pedaço, usou, corta aqui, então fica facinho, é descartável, você joga fora, tá aqui, ó. Fica parecendo aqueles cartucheiras, né? Como é que vai deixar, ó. Bom, fica parecendo aquele cinturão de bala, de metalhadora, aqueles negócios, mas é muito bacana, não faz barulho, bem bacana mesmo, e todos eles, que tem saia, vão ser assim. Não quer dizer que vai no azul, não, tem vermelho, tem amarelo, tem rosa, tem gente que gosta de rosa, fica com a rosa, vai no rosa também, se quiser. Bom, mas tem um azul aqui, ó, você vai ver aqui, tem os chumbo, não saia, não saia, ó. Bom, pessoal, são as notícias do mês de janeiro, muito obrigado, e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.